Tá caindo aqui, é por isso que eu já vou abrir aqui, tem bastante suco, eu põe aqui também o limão Eu viro ele, além de pôr o limão assim em cima dele, eu dou uma passada nas laterais assim, enquanto eu estou espremendo, tá? Aí você usa aqui uns dois limões, mais ou menos Você tampa ele e deixa aqui mais ou menos uns dez minutos, tá? Ele agir aqui com vinagre, pra que você possa fazer o cozimento Deixa agir por uns dez minutos, você lava embaixo da torneira, bastante, várias vezes Quando você lavar, você vai passar pra tábua aqui, limpa, vai ter que estar lavada de novo a mesma tábua E em cima de um papel toalha, pra que ele possa secar Passado os dez minutos, que eu falei, eu lavei em bastante água embaixo da torneira, bastante, várias vezes, tá? Peguei várias folhas de papel toalha de boa qualidade Tem alguns papéis aí, que não tem boa qualidade, eles ficam despedaçando que você for um alimento Então tem que ser um de qualidade pra você secar Por que que eu seco a carne aqui? Caso essa carne suína Ou frango, quando eu vou selar Pra que ele não junte muito água Quando eu estiver selando ele no óleo, fritando, sei lá, dourando Ele não solte muita água Então eu vou tirar um pouco da água aqui Então põe vários pedaços assim De papel Eu vou secando mesmo Tá? No caso assim, você só seca com papel toalha Você não seca com tecido, tá? Aí aqui eu vou secando Secando de água dele Fechando aqui Eu vou ligar um fogo Fogo de médio pra alto Vou pôr uma panela vazia E vou acrescentar aqui o óleo Tá bom? Uma meia xícara, mais ou menos, de chá de óleo Se você quiser utilizar azeite Você utiliza Aqui eu não posso mostrar a marca do óleo Vou pôr aqui na xícara Primeiro você põe Panela pra aquecer Aí você põe o óleo aqui Nem precisa meia xícara Porque depois que ele cozinhar Porque ele vai ter que ser cozido Ele vai assar na própria panela Na própria gordura que eu pus aqui Eu nem vou pôr a meia xícara toda Aí eu continuo secando Enquanto o óleo Aquece No caso aqui Eu vou usar essa panela aberta Apenas pra dourar Mas se você tiver uma panela de pressão Que já caiba ele aqui Pra dourar já na própria panela Que você vai cozinhar É melhor ainda Porque daqui Depois que eu dourar Eu vou passar pra uma panela de pressão Pra cozinhar A exemplo do que eu fiz aí Com a carne bovina No outro vídeo Tá bem? Aqui ele já seco Se você desejar Tira o osso Mas no caso aqui Eu vou pôr pra dourar Então o óleo tá bem quente Eu vou jogar Ele vai fazer Ele pode até embaçar a câmera Vai ficar aqui em fogo alto Ou médio Se você preferir Até dourar Dourar fica bastante escuro Em um lado Eu vou virar E dourar o outro também Este método Chama-se Selagem da carne Porque ela vai Segurar a umidade da carne Vai dourar E aí Pra depois você cozinhar Tá? E aqui Como você utilizou a caixinha aqui Você vai ter que lavar bastante Vigilizar essa tábua aqui Se você não tiver uma outra Pra depois você cortar Os temperinhos aqui Tá? Eu vou utilizar Alho Cebola Louro e alecrim E também pimenta do reino Moída nessa carne Tá? Depois que ela estiver dourada Pessoal Voltamos Tá? Tá bem dourado Você consegue O que você vê? Olha só Durei de um lado Eu durei do outro Tá? A mesma peça Eu vou apagar o fogo Uma dita também Que eu falei no outro vídeo Mas eu não me canso de repetir Quando ela estiver aqui feitando Você esquece do garfo Tá? Não cutuca Não fia o garfo E fique espetando Que aí ela vai saindo líquido Tá? Ela vai perder a umidade A carne Tem lugares que você come por aí E um peinho bem ressecado Tá? No caso assim Você fazendo assim Não vai saindo secar Você não fica espetando o garfo nela Esquece do garfo Se você tiver que virar a carne Você vai usar a pinça Tá? Então Bem dourado aqui Você vai tirar ela Passar por uma panela Pra uma panela de pressão Que vai cozinhar Que eu fiz aqui só pra demonstrar Dourando pra vocês É bastante pesada Vou passar ela pra panela de pressão Vou dourar isso aqui O que que eu vou utilizar aqui? Eu disponho na tábua A medida que os temperos A medida que eu vou usando Aqui eu espremi alho Cortei cebola Não vou usar essa cebola toda Mas é uma cebola grande Tá? Alecrim, louro, pimenta Moída Bom Na gordura que você Dourou a carne Pra aproveitar o escurinho Aqui da panela Você vai pôr o alho Uma parte da cebola Que eu coloquei aqui Vou esperar dourar o alho Eu nunca ponho ao mesmo tempo O alho e a cebola Aqui eu preciso dele marromquinho Douradinho Eu não gosto de sentir gosto de alho Cru na carne Este é o método Para selar todas as carnes Dourei o alho Com um pouco dessa cebola Aqui Vou esperar Enquanto eu espero dourar Aqui a cebola Eu vou cortar aqui O alecrim Duas ervas Que combinam Com carne suína São alecrim E tomilho No caso você usa Ou tomilho Ou alecrim Neste caso aqui Estou usando o alecrim Fresco Mas pode ser desidratado Também Enquanto doura Eu venho aqui E corto Em caso da erva fresca Você vai pôr Por último Como com sal Você viu Até aqui Eu não pôr sal De maneira alguma Porque se você põe o sal Logo antes De dourar a carne Os temperos Ele ajuda A soltar a água Do alimento E junta um molho Aqui que você não consegue Caramelizar a cebola Aqui por exemplo Enquanto está dourando a cebola Eu corto aqui O alecrim Fresquinho Dá uma aroma Maravilhoso Dá uma refrescância Tudo que a carne Insulina precisa Aqui eu vou usar Folha de louro Seca Pimenta Moída Na outra Dourei Aqui a cebola Está bem caramante Caramelizada Aqui eu vou pôr A folha de louro Vou moer a pimenta Ou se você tiver moída Vou pôr em um copo Uma xícara de água Só Eu ponho aqui Eu vou fazer tudo isso Na panela de pressão Que eu vou cozinhar A mesma carne Mas como eu precisava Demonstrar para vocês Dourando Precisava de uma panela Um pouquinho mais aberta A carne já está aqui Está bem dourada Eu vou pegar isso aqui Que eu acabei de preparar Vou passar aqui Para a panela Mas aquele truque Você põe a colher Embaixo E Vira o líquido Em cima Para não lavar a carne Não põe Nenhuma água Diretamente Aqui em cima Da carne Para não lavar O dourado Da carne Você pode achar Que é pouca água Mas não é Que ela vai assar Eu só preciso Cozinhar ela Por uns 20 minutos Em panela De pressão fechada Ela vai assar Ela vai cozinhar E vai assar Na própria gordura Que eu fritei Põe o alecrim E só por último O sal Bem por último Pouco sal Eu vou fechar A panela E vou deixar Ela cozinhar 20 minutos Eu abro A panela Se ela já não Tiver fritando E dourando Na própria gordura Eu deixo ela Em panela aberta Terminando De dourar Na panela Passou 20 minutos Tá Aqui eu vou abrir A panela Agora Tirar o ar Imediatamente Passou os 20 minutos E eu também Senti o cheirinho De que estava Fritando Na própria panela Tá Aí você deve Sentir também Não leva Mais que 20 minutos Tá Então ela fica assim Bem dourada Vou botar Para mostrar Para vocês E completamente Sem molho Tá Vai ficar Aquele olhinho No fundo da panela Tá Bem escurinho Vou tirar Aqui Vou passar Para a tigela Você corta Seu moldo Tá Obrigado.